Fala galera, estamos aqui como lagartixa jurássica, digo, megalânia e eu vou tentar ensinar vocês a como pescar aqui ó E bem na minha frente tem um lago e um trampolim basicamente, então vamos saltar aqui e tentar pegar um peixe, vambora, foi Aí, tem algum peixinho? Aliás, eu nem sei se tem algum peixe aqui né? Ah, se bem que tem ali ó, vamos tentar pegar O problema é que provavelmente eu não vou conseguir, vou afundar aqui e aí vocês já sabem o que que acontece Tô me afogando Aqui tem um peixinho ó, 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 dando rabada aqui ó, ó, pegando e dando rabada Horrível galera, horrível, eu tentei aqui, desculpa Muito ruim E beleza, e fora as piadas aqui, eu estou agora de megalânia ao qual a gente tá tentando chegar no nosso objetivo bem ali na frente O bom é que a gente tá crescendo rapidamente, então possivelmente a gente já vai tá com a nossa tonalidade de pele suprema aqui E a gente era pra ser verde, mas eu já tô vendo ali a tonalidade de marrom Aí galera, saca só, começou a chover aqui e eu já encontrei uma toquinha pra gente Maravilha, eu só espero que não seja mais rápido que nós o bicho que sair daqui Mas vamos ver né, vamos incomodar aqui Ih, saiu, olha só, é um hamster, é um ratinho Perfeito, ó, vai ser fácil pegar Ah, ua, que isso? Caraca, muito... Ah, vou pegar, peguei Aê, consegui Maravilha, vamos catar na boca aqui E devorar Muito bom E agora a gente fica pegando os pedacinhos Se bem que a gente pode simplesmente comer ele aqui né Não precisamos pegar de pedaço em pedaço Aí pronto A gente já se alimenta E aí já saímos para o nosso objetivo que é logo ali na frente Tá bem pertinho agora Pronto, aí ó, terminamos E agora vamos indo O problema é que tá chovendo aqui, não vai dar para escutar os dinossauros em volta Mas não tem problema Também vou aproveitar que a gente tá num lago gigante aqui e tomar água Olha só aqui galera, eu tava fazendo uma entrega e tem um megalane ali ó E bom, a minha entrega é exatamente ali Para a gente poder crescer Já estamos quase chegando na fase sub-adulta agora Bem rapidamente mesmo E tá chovendo bem mais forte agora E ó Pronto Saca só aqui A belezura E ainda ganhamos aqui uma nova skin Eita nossa Uma nova tonalidade Já que a gente é lagarto, dá para ficar trocando de pele né Ou é cobra Agora eu não sei Maravilha galera Olha a nossa toquinha aqui, que bonita Eu acho que eu tô escutando batalha aqui do lado Sério, eu tô ouvindo Tem alguém se atacando aqui Ali ó Olha os bichos correndo Eu vi que tinha um correndo É o Métria Eu vou me esconder né Tá louco? Não quero participar disso aí Aqui é uma vizinhança muito violenta Vamos sair Tá cheio de dino aqui véi Eita nossa Olha a quantidade de galera Caraca Tem até um Ah não, achei que era uma carcaça aqui Mas na verdade não é Eita nossa Eu tô sentindo que se eu atacar um aqui Vai rolar uma rebelião contra mim Na verdade vamos fazer o seguinte Vamos se afastar dessa galera aí Porque é muito perigoso ficar aí em volta Qualquer coisa pode acontecer uma rebelião Aí alguma coisa Você já sabe o que que acontece né Loucura como eu falei Generalizada Então vamos sair Acabei chegando em um lago aqui Eu tô um pouco ferido Porque na travessia até aqui Eu acabei ficando com sede E aí não tinha nenhum lago por perto E aí acabei tomando um dano Mas felizmente agora A gente aqui tá num lago gigante Ao qual a gente vai poder Até fazer uma pescaria aqui Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir Vamos ver Só temos que encontrar algum Ah ali ó Esse aqui Vou pegar Foi Peguei Volta aqui Ou esse grandão Aí ó Peguei Muito bom galera Muito bom Conseguimos pegar o peixinho aqui ó Aê Vamos colocar no chão também Perfeito Aí ó Pescado Vamos deitar agora pra recuperar um pouquinho E também né Claro a gente vai devorar ele Porque eu já tô ficando com muita fome Até já vou me virar aqui Já que a gente já tá 100% E vamos se alimentar Aí ó Só chegar aqui E dar algumas mordidas agora Maravilha Agora que eu devorei já Aquele peixe Vamos Entrar dentro da água de novo E vamos tentar pegar mais um Dessa vez um pequenininho Tipo esse aqui ó Ó Peguei Muito fácil galera Aê ó Caraca Profissional aqui na pesca Viu Vocês aí no início acharam que a gente não ia conseguir Mas estamos aqui ó Pro players agora Incrível Eu só vou soltar ele aqui ó Pronto Vamos deixar ele aqui E descansar porque eu tô precisando Aí depois a gente volta Pesca e vai fazendo isso Eu acho que eu acabei de ver um tiranossauro rex passando ali no fundo Ele cruzou atrás daquela pedra ali Talvez ele dê a volta e apareça até Mas eu tô aqui descansando Lagarteando no sol um pouquinho Pegando aqui né Um solzinho pra se esquentar E aqui eu quero mostrar pra vocês Só vou ver se aquele tiranossauro não vai vir Não acho que não É pelo visto ele só passou ali mesmo Quero mostrar minha casa aqui ó Essa aqui A gente dá a volta aqui dentro ó E aí agora sim podemos descansar aqui Hehehe Eu acabei voltando aqui pra aquele local Onde tem a reunião dos dinossauros E pelo que parece eles estão brigando ali ó Juntou espinossauro Juntou tiranossauro rex E eles estão mordendo ali pelo que parece um projeto de Anki Hehehe Estão ali dando umas mordidas nele Chegou ali também o alossauro correndo Tem um sucumimo sentado ali ó Bizarro Eu acho que tá tendo uma batalha de herbívoros na verdade Contra alguns carnívoros E a gente pode aproveitar e dar uma mordida em alguém né Claro Hehehe Aqui por exemplo tem um alossauro ali ó Ih rapaz não sei se é uma boa ideia me aproximar Tem outro mega ali do outro lado O espinossauro tá muito machucado Vou chegar aqui ó E dar uma mordida se liga Ó Chegamos aqui Aí Damos uma mordida 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 Mais uma mordida Aí ó Beleza saímos correndo agora Hehehe Vambora porque deu ruim Eu acho que eu não deveria ter zoado a galera Basicamente isso Aí já dei um zolé aqui nesse alossauro Aí driblei ele Olha aqui ó Aí acertei Nossa ele me acertou também E essa doeu Olha ele vindo Uhuhuhu Driblei ele Beleza Passando correndo pra cá E ele vai ficar cansado daqui a pouco ó Acho que já cansou Ah é cansou Foi embora ó Driblamos ele legal Hehehe É foi legal a gente ter ido lá dar uma zoadinha de leve Hehehe Vamos chegar aqui e tomar uma água agora Mas vou ficar atento ali porque né Tá rolando altas caçadas Altas loucuragens E os meliantes ainda tão lutando lá ó Hehehe Loucura E olha só o que que tem ali ó Ó Tão vendo Tem um deinônico E ele tá correndo a toda velocidade Vai ser difícil pegar ele Mas eu acho que eu vi um filhote de deinocheiros aqui ó Ah ali o filhotinho ó Vamos pegar o filhote Ah o filhote Nossa tá vendo na minha direção Mordi Beleza Vamos dar umas mordidas nele aqui Nossa ele é bem forte velho Ah ele vai cair Hehehe Tamo colado nele agora Dando umas rabadas Aí dei mais uma mordida Opa Ah ele acha que vai conseguir me derrotar Vamos morder ele aqui Mais umas mordidinhas Agora uma rabada Outra rabada Mais uma Será que ele vai cair? Porque eu já tô bem ferido Ah não é possível que esse filhotinho aí ó Vai conseguir dar cabo da gente Ó ele tá bem ferido Vamos continuar mordendo aqui Se afastar um pouquinho E agora a gente gira Ele vai fugir Ah ele tá feridão ali ó Ó ó Toma Acertei Mais uma mordida Mais outra E eliminei Aê Foi difícil velho Uma batalha contra um filhote Mas conseguimos aqui ó E é isso aí né galera Depois dessa épica batalha A gente ter pescado A gente ter participado De uma reunião Ter migrado Ter feito missão A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Agora basicamente A gente vai se recuperar mesmo Depois dessa luta irada Pronto aí ó Vou até Eu vou até pegar um pedaço aqui E me esconder ó Aí ó Vamos se esconder no meio do mato aqui Pra gente recuperar melhor E bom então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Foi épico galera Foi épico Música 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 Música